O Brasil tem mais de 63 milhões de inadimplentes. Os mais pobres ainda são maioria entre as pessoas com dívidas em atraso, mas está crescendo a parcela de brasileiros com renda maior, que também ficaram com o nome sujo. Pois é, é o público que o Ciro Gomes visa atingir com a sua proposta de tirar o nome das pessoas do Serasa, do SPC. Ele ainda não detalhou a medida. A gente esperava que fosse usar o último debate para insistir nessa tecla que seus apoiadores acham que vai ser popular, que vai atrair votos. Mas o fato é que é difícil que isso seja uma prioridade do futuro presidente intermediar diretamente uma relação que é privada com tantos problemas fiscais para resolver o país. Ele vai bater nessa tecla, vai insistir, acha que encontrou aí um caminho para se manter no debate, sendo que ele foi muito escanteado com a possível entrada do Fernando Haddad na eleição. Mas eu acho que é uma proposta de difícil implementação e com todas as características do velho populismo ali, né Tiago? E para você que ligou o rádio agora ou a internet agora, estreando hoje aqui conosco na bancada de comentaristas Eduardo Moreira. E essa é a sua praia, né? Também é a economia, né Eduardo? Chega de falar de Flamengo. Chega. Não, mas eu acho o seguinte... Mas pode falar quando você quiser, é claro. Tá certo. Isso é uma conta matemática. A gente ainda vive um dos maiores desempregos que o Brasil viveu nos últimos tempos. A turma não tem emprego, tem conta para pagar, uma hora falta. Não tem nenhuma novidade nisso. Agora, um ponto interessante é o seguinte. Muitas vezes essas dívidas são estimuladas pelos bancos. Porque o banco pega o cara que está devendo, liga para ele lá, para o cara que é ignorante, às vezes analfabeto, funcional, e faz uma proposta dele parcelar aquela dívida dele mais 30 vezes. Aí a dívida fica enorme, ele pega e parcela por mais 50 vezes. E aí vai criando esse contingente de dívida, que aí faz com que as empresas estejam quebrando e os bancos, trimestre após trimestre, estejam entregando resultados recordes no país. E isso o pessoal não olha. E aí a questão do Ciro Gomes tem um ponto importante, que é o seguinte. Apesar de ser muito difícil ele fazer isso, ele falou o que quer fazer, mas não diz como vai fazer, é essencial que a gente consiga olhar para esse contingente de pessoas que estão devendo. O cara fica devendo, aí fica com o nome sujo na praça, aí não consegue abrir crediário, e isso trava o comércio, trava a roda que tem que gerar de alguma maneira. Então é, sim, uma questão muito importante para a gente poder estar discutindo, porque enquanto você não destrava, você não sai do ciclo vicioso e entra no ciclo virtuoso que a economia precisa entrar para poder melhorar. Minha proposta de limpar o nome das pessoas que estão no SPC e no Serasa não é difícil de fazer. Eu venho estudando isso com especialistas há mais de um ano. Geralmente são pessoas que compraram no cartão de crédito ou fizeram crediário e foram pegas de surpresa pela crise. Atrasaram o pagamento e as contas subiram que nem foguete por causa dos juros imorais que se cobram no Brasil. E aí não conseguiram mais pagar. A dívida média de cada brasileiro que está com o nome sujo é de aproximadamente R$ 4.200. Mas R$ 80 de cada R$ 100 dessa dívida é juros sobre juros, que chegam a mais de 400% ao ano, mais multa, comissão de permanência e outros abusos. Eu vou usar a força do governo para negociar essas dívidas e derrubar esse valor médio para cerca de R$ 1.400. Isso já está acontecendo nos ferões do SPC e do Serasa. No cartão de crédito, alguns descontos chegam até 95%. Após a negociação com aqueles que colocaram o nome do nosso povo no SPC, nós vamos abrir uma linha de crédito no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e em outros bancos. As pessoas, então, vão poder parcelar suas dívidas, agora já com desconto dos juros e das multas. Em até 36 vezes e com até 3 meses de carência. Vai dar em média uma prestação de R$ 40 por mês. A partir do momento que a pessoa assinar o contrato de parcelamento, seu nome já será retirado do cadastro negativo. Todos os que estavam com dívidas no SPC e no Serasa até o dia 20 de julho de 2018 terão o direito de limpar o seu nome. Agora uma palavrinha de muito respeito para aqueles que acham que o nosso programa não dá para fazer. Veja bem, nos últimos dois governos, o Brasil gastou R$ 354 bilhões para perdoar a dívida de empresas e empresários com a Receita Federal e a Previdência. É o chamado REFIS, Refinanciamento de Dívida dos Contribuintes. Ora, pense comigo, se pode ajudar as empresas e os ricos, o governo também, claro, pode ajudar os mais pobres e a classe média a limpar o seu nome. Além de devolver a dignidade aos brasileiros que hoje estão enfrentando a humilhação de estar com o nome sujo, o nosso programa vai dar um grande impulso à economia, trazendo de volta para o consumo milhões de famílias. Refinanciamento de Dias